Eu fico pensando, viu, Elis, no meu Brasil varonil, quantas pessoas aí que ainda estão trancadas em casa, querem voltar para os seus empregos e não conseguem, por ordem de um prefeito ou um governador. Eu quero dizer mais uma vez, Manaus está tudo funcionando, está tudo funcionando. Graças a Deus, Manaus está... Restaurante, tudo funcionando. Os shoppings, todos funcionando. Comércio, tudo funcionando. Graças a Deus, tudo funcionando. E disseram, espalharam, é feito fogo na Amazônia. A lacração. Vai colapsar, vai enterrar gente de carreta. Está chegando caminhão de gelo para botar nos cadáveres, porque senão não vai dar tempo. Mentiram, mentiram, enganaram o povo brasileiro e continuam mentindo para você. Continuam mentindo. Continuam enrolando. O Brasil está sendo enrolado e o mundo está sendo enrolado. A China já avisou que tem outro vírus chegando aí. Dessa vez está nos porcos. Dessa vez nos porcos. Mas diz que já está sob o domínio. Deixe com a gente. Nós estamos lascados na mão de um grupo de miseráveis. Querem fazer do ser humano escravo mesmo, sabe? Dominar de uma forma que eu não sei aonde vai parar. Mas eu quero preparar você para dizer o seguinte. Agradeça. Se você perdeu o seu emprego, se você fechou a sua loja, agradeça ao seu prefeito. Se você fechou a sua loja, seu comércio não vai voltar mais, que eu sei que você quebrou. E se você está desesperado sem emprego agora, nesse momento, agradeça ao seu governador e ao seu prefeito. Eles são os únicos responsáveis pelo que está acontecendo agora. Agradeça, viu?